Eu sou a Elsa dos Santos, eu sou artesã e eu vim aqui, eu me identifiquei com a capivara. Nós temos aqui uma praça linda, que tem umas capivara, que a gente vai final da tarde, elas são maravilhosas. E é o que eu tenho na minha mente, essa capivara, que a gente, cada vez que a gente chega lá no parque, elas estão sentadas. Foi o que eu me identifiquei com ela. E pela primeira vez eu vim gravar um vídeo pra ensinar vocês a fazer essa capivara passo a passo e de muitos ainda que nós vamos fazer. Eu imprimi essa capivara, eu achei ela maravilhosa. É o nosso símbolo de Campo Grande, do Pantanal. Eu vou ensinar vocês a fazer ela passo a passo. Eu vou arriscar ela. Eu contorno ela, é uma capivara assim, um desenho simples de fazer. Só ela é assim, um bichinho que a gente se encanta com ela. Nós ainda temos o privilégio de conviver com elas aqui. A região do Pantanal, do Pato Grosso do Sul. Mas tem muitas crianças que não tem nem ideia o que é uma capivara. Que é essa capivara que eu tô fazendo. Eu risquei ela, eu contornei. Agora eu vou recortar ela. É uma coisa simples. E eu deixo ela como pras vó, que pode fazer com seus netos, que é maravilhoso. Vamos tirar um pouco essa agulizada do celular. Vamos fazer um trabalho maravilhoso. junto com os netos, vó. Porque ela é simples de fazer. E ela é linda. Você pode usar em vários lugares, você pode ir colocando ela. Pode fazer de vários tamanhos, com várias cores de linha. Cada um se identifica com... Nossa, a capivara dos outros. Vou recortar ela. É um trabalho maravilhoso. Isso aqui é uma terapia. Dá pra chamar as amigas, final da tarde, pra tomar um chazinho. E fazer um trabalho, assim, um trabalho maravilhoso pra presente. Você pode fazer grande, pra você colocar nas portas. Ou aplicação. Você pode fazer vários tipos de aplicação. Eu recortei ela. E agora eu vou fazer o detalhe no pé, que a capivara sempre tá no barro. Eu vou recortar. E aqui eu tenho o detalhe dela. Esses detalhes que fazem a diferença nela. Eu cortei ela dupla. Frente e verso. E eu tenho o pé, que é o detalhe. O detalhe que eu faço ela. E tem o detalhe da... E vai na... Ela tem o detalhe no focinho. Nesse detalhe que eu vou colocar depois. Vocês vão ver depois de pronto. Então, eu vou arriscar ela. Dupla também. Uma coisa simples de fazer, mas é um trabalho bem gratificante. Uma fonte de renda. Pra essa pandemia, que o pessoal tá tudo em casa. Só que é ótimo. Vou arriscar. Vou fazer o focinho. E esse é o focinho da capivara. Então, que nós vamos trabalhar com ela. Nós vamos fazer os detalhes. Com o molde pronto. Os detalhes pronto. E nós temos... Como que a capivara tá sentada, ela... Essa aqui, significa a perna dela. E vou colocar essa perna aqui. Depois de pronto, vocês vão ver. É aonde que dá o charme da capivara. Cortado. Os detalhes. Perna, nariz, orelha, o focinho. Todo da capivara. Nós aqui, sendo privilegiados. Que nós convivemos com a capivara. Mas quem não conhece... É um bichinho muito lindo. Vou colocar uma orelha também. Pra... Vocês... Pra ela aparecer bem. Entrar assim... Com o cabrinho... Com o cabrinho... Com o cabrinho... Com o cabrinho... Isso aqui é uma coisa maravilhosa, que pode ser uma fonte de renda. Às vezes nós estamos preocupada, pedindo pra Deus uma fonte de renda, igual aconteceu comigo, foi o que Deus preparou. Eu estou muito feliz trabalhando com isso aqui, porque é uma terapia, gente. Faz o teste. Vou começar a montar ela pra vocês. Aí eu faço um ponto mais simples, pra quem está começando, vamos fazer um ponto de uma linha avadinha. E pra quem não se identifica muito com agulha, isso aqui é um ponto ótimo. Eu tô fazendo com linha preta pra vocês verem bem como que eu fiz, mas tem muitas opções de ponto. Cada um gosta de fazer um tipo de ponto. E ele é um ponto assim, prático. Aqui, ó. As vovóis são craques nesse ponto aqui. Tem muita opção, né, de esses bichinhos regionais aqui, que fica lindo. E ela fica maravilhosa depois de pronto. E ela fica maravilhosa depois de pronto. Pensa nessa terapia gostosa fazer isso. Você tem opção de ponto, pode fazer ponto caseado, pode fazer vários pontos. Tchau. Tchau. E é muito bom fazer isso aqui. Ó, fica maravilhoso. Eu cortei o pezinho dela. Eu não cortei o pezinho traseiro. O pezinho traseiro, como ela tá sentada em cima do pé. Ela vai parecer só o dedinho. Você também pode usar a sua imaginação, pode fazer do jeito que você acha mais prático. Esse é o pezinho da capivara, que ela tá sentada em cima do pé. Agora eu vou prender ele, que a hora que eu fechar, eu dou o acabamento nele. Você vê muito gostoso, você começa a fazer. Você até esquece de... Agora passa rápido. Esse é o pezinho traseiro. Depois de pronto, vocês vão ver que ele fica super legal. Aí, o pé da frente, ele é um pouquinho maior. E prender o pezinho da frente. Vou usar o mesmo ponto nela toda. Olha, coisa simples. Um pontinho bom de fazer. Um pontinho bom de fazer. Vamos usar o pé. Vamos usar o quanto a pele. E a perna. Vamos fazer a orelha, os olhos. Vamos colocar o nariz. Depois que a gente coloca o nariz da capivara, ela já começa a tomar forma. Tá, a minha capivara. A minha capivara já tá com o focinho, com o pé, com a perna. Agora eu vou fazer a orelha. Aí eu já coloco com a mesma linha. Eu já vou lá na orelha. Vou prender a orelha. A orelha eu cortei um pouquinho maior pra mim. Tem um espaço bom pra mim trabalhar. Depois eu recorto ela. Pode deixar a orelha o tamanho que você quer. Tem um espaço bom pra mim. Fiz a orelha. Vou recortar. Eu já deixei com espaço pra mim trabalhar. Deixei o espaço pra mim trabalhar. Agora, e a parte mais chata do trabalho manual, é colocar linha na agulha. Mas faz parte. Colocamos a agulha na linha novamente e vamos pra outra etapa. Eu vou, eu esqueci de falar. Mas como que sempre tem sobra, eu faço um detalhe na cabeça, pra separar as duas orelhas. De uma época que eu fazia, eu deixava junto. E eu achei que ela ficou mais charmosinha com esse trabalho da orelha. Olha só um pedacinho bem pequeno. Pra dar um charme na nossa capivara. Coloco aqui. Em cima da cabeça, o que é a cabeça capivara é achatada. E eu coloquei uma água pro café lá no fogo. Pode eu estar torretendo. Tá? Isso aqui é um serviço maravilhoso. A gente pode fazer tomando cafezinho, chazinho. Ok. Esse é o detalhe que nós vamos precisar para juntar as duas partes. E está praticamente pronto um lado. Agora eu vou preparar o outro lado. Aqui a capivara tem. Fiz um. Agora eu vou fazer o outro lado. Pronto. Vamos novamente. Pegando. Pegando. É o pé. A. A perna. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Cada vez que você faz, você pega mais prática. Tchau. 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 Olha aqui. Olha que maravilhoso que fica. Quanto mais a gente faz, mais prático a gente pega, cada vez fica melhor. Eu sempre trabalhei com costura e é um trabalho bem gratificante. A cada época a gente tem que se reinventar. Vamos colocar o outro pé. Pode dar uma acertadinha. Às vezes a gente faz e ele fica um pouquinho maior. Você pode costurar ele melhor, que fica maior, que você recorta depois do que se faltar. Esses são os detalhes que fazem toda a diferença nesse bichinho, nessa capivara. Vamos lá. 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 Pés. Pés. Colocamos o pé, vamos colocar o piscinho novamente. Eu já nem, como eu já tenho uma linha do bom tamanho, eu procuro não ficar amarrando muito. Eu já deixo a linha meia, já deixo a linha e já venho aqui no piscinho. Eu já deixo a linha e já venho aqui no piscinho. Olha, ela é muito prática. Eu já vou fazer a orelha. Mas quem quiser fazer sem esse detalhe, pode fazer. Ela não muda muito. A orelha só é um charme. Orelha pronta. Deixa eu dar uma contornada nela e já fica com o acabamento. Agora eu terminei. Pés, pé, orelha. Eu vou fazer os olhos da capivara, os olhos da capivara, sempre meio perto do... Preciso prestar atenção, meio perto da orelha já é os olhos da capivara. Adoro fazer os olhos da capivara, parece que é mágico. Já muda totalmente. Já muda totalmente. O que eu vou fazer com a própria linha, os olhos... Por causa de criança, né? É uma coisa que poderia colocar alguma coisa aqui pra deixar ele saltadinho, mas é perigoso que criança coloca na boca. Olha o charme que dá as olhos da capivara. Olha o charme que dá as olhos da capivara. E esse aqui é o nariz da capivara. Já acabou minha linha novamente, essa parte... Olha que linda. Olha que linda. Capivara com seus nariz e olhos e orelha. Ela tá completa. Agora eu fiz as duas partes, duas partes da capivara. Eu vou juntar ela. Esse detalhezinho que eu coloquei aqui é pra separar as orelhas da capivara. Mas se você não quiser fazer com esse detalhe aqui, não precisa. Pode... Quando eu comecei a fazer, eu até fazia sem a orelha. Eu até tenho uma aqui, ó. Uma orelha só. E ela não deixa de ser charmosa com a capivara. Pra quem tá começando, é até melhor fazer com a... Com a orelha. Montando as duas. Vou colocar a linha na agulha novamente. Você pode fazer com ela com a cor de linha que você achou melhor. Estou fazendo com a preta pra ela aparecer. Uma linha que aparece bem. Agora nós vamos fechar... Fechar a capivara. Então, nós já colocamos todos os detalhes. Aqui, esse lado ainda tá faltando os olhos e o nariz. Mas eu vou... Já fechando ela pra mim. Já vou dando um acabamentinho nela. Que você vê assim que ela vai tomando forma. Eu adoro fazer esse trabalho manual. É muito gratificante. Tô fazendo o mesmo pontinho. Tô fazendo um ponto prático. Pra facilitar pra quem tá começando. Por causa desse ponto aqui que eu acho ele bem... É um ponto bem resistente. E os cachorlatinhos daqui também. E dá pra reunir as amigas no final da tarde. Fazer uma... Pra fazer um trabalho manual e... Pra dar de presente. Bir� Fallé. Pra dar de presente. Pra. Tchau, tchau. Então, nós estamos com ela já prontinha, tudo linhavada, tudo costuradinha, bonitinha. Agora vem a parte, pensa numa partezinha gostosa de trabalhar, é encher ela. Essa parte é a parte dos netos. Isso aqui quem faz uma capivara, vocês vão se surpreender. Isso aqui afasta qualquer depressão. Tchau. 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 trabalho finalizado. Se alguém não entendeu alguma coisa, pede que eu gravo outro vídeo. Mesma coisa. Isso foi um trabalho bem gratificante fazer isso aqui. Nossa. Vamos todos se reinventar nessa pandemia. Estou com ela pronta aqui. Eu estou dando o acabamento. Eu estou fazendo ela pequena, que é uma se ela fosse assim, um chaveirinho. Você pode fazer chaveirinho, você pode fazer imã de geladeira, você pode fazer várias opções. Eu fiz um pano de prata, ele ficou muito bonito. Esse aqui é um chaveirinho. Estou finalizando. Vocês podem trabalhar com vários tipos de... Pode trabalhar com vários tipos de cor de linha. Nós podemos mudar também a cor, nós podemos usar vários... Esse aqui eu fiz ele com feltro. Esse aqui que é o detalhe que eu falei da orelha, que eu prefiro fazer ela assim, para ela ficar separadinha com duas orelhas. Pensa num bichinho simpático que fica. Pensa num bichinho simpático que fica. Vocês vão gostar. Pessoal, fazer um presentinho. Um presentinho com um chocolatinho, é tudo de bom, hein? E eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Tanto fiz os... Eu até tinha... Finalizando... Eu fiz a capivara, eu não terminei ainda. No próximo vídeo, vou mostrar para vocês também uma opção diferente. Como eu fiz ela no pano de prato. Que bacana que ela fica. Para quem quer dar um presente diferente. Só essa eu não finalizei ainda. Que faltam os olhinhos, faltam os detalhes dela. Mas fica muito bacana com a pano de prato. Esse... Esse é o jogo americano. Eu achei bacana esse jogo americano, que eu fiz esse jogo americano. Coloquei a aplicação na capivara. Eu até coloquei aqui o prato e o copo. Ficou maravilhoso. Eu não dei acabamento nele. Eu deixei para a opção da pessoa. A pessoa pode fazer... Colocar o viés ou o crochê. Para dar o acabamento desse jogo aqui. Mas ele ficou maravilhoso. Tchau. 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 Tchau.